Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Esqueci da jogada, não sei quem entregou aquele rolê. Mas talvez, talvez Gal, o Adren que morreu na B, pra dois caras lá, ele tava de MP9, ele pode ter comunicado em casaquistanês. Em casaquistanês. Que pá foi isso também, tá ligado? Exatamente, velho. É, até porque mano, se o cara morre e grita, é porque é na dele, né mano? Entendeu? É, ele pode, ele pode gemer qualquer coisa. O hatchback é maior que ele, coitado. Ai, tem um cara aqui, tem um cara aqui, ai! Que isso? Meu Deus, que susto. Então é isso, rapaziada. É, lembrando que se você prefere a mágica, você prefere o Nip, porque esse meme é de 2014 e pertence ao Ninjas e Pijasas. Sorry guys, sempre quis falar isso. Deixa só eu bangar, velho. Espera, espera, espera. Vem, né? Boa, é mais, par calma, par calma. Lindo, irmão, boa. Boa, rapaz, você faz o nosso nada. Caralho, velho, velho. Aí, Gal, tu lembra uns quatro anos atrás, churrasquinho que teve da Cade, com os moleque da CNB e da Pente? Sei, sei. Lembra do Brody do Dudes, que levou o orégano pro pastel? Sei. Tá ligado, velho. Tá ligado. Satisfação, trombada no CSI aqui. Satisfação, velho. Porra, é que eu não fui pastel? É, a gente não deve fazer uma pastelada lá. Só levando o orégano. Ah, é que eu não fui pastel, velho. Passou. Vai passar ele, vai passar ele. Matei ele? Não passou, não, não passou. Não, não, não passou. Matou, matei ele. Vai cantando também. Tira a cara do meio, viu? Sim, tirei, tirei. Tô... Tô cego. Entrou, caverna. Caverna, caverna, tudo. Cuidado de janela aí. Larguei a janela. Entrou, caverna. Matei um caverna, tudo. Nice. Tirei com a cara, velho. Acho que tu vai estar meio esse aí. Tem dois aí. Janela de... Boa. Tem um só, velho. Nossa, gente, acho que vou morrer. Eu não lembro se eu não... Ah, eu não lembro se eu não... Ó, tem um esse. Oh, cara. Muito obrigada pelo... Ai. Pelo follow. Nossa, vou morrer. Tem em cima da... Tem rua, tem rua, tem rua, tem rua. Tem rua, tem rua. Tem rua em Down. Tá te mirando, tá te mirando. Eu vou pegar a cara da rua de costas. Esse VC em 2006 na CPL Brasil lembra desse campeonato. Lembro. Que também ficamos usando Loló lá no room dos jogadores. Essa parte eu não lembro, né? Acontece. Você assistir CS é um hobby legal? É. A sua família já validou seu hobby? Então, você fazer piquemos com a sua família, pô, não tem coisa melhor do que você e a sua avó e a sua tia escolhendo os times do playoff. O Astralis vence e você fala, vovô, vovô, vencemos o piquem. E aí fica você e a sua avó conversando sobre o seu piquem. É a família brasileira em jogo, Galo. Eu entendo perfeitamente, velho. Entendi. Perfeitamente, velho. Mano, eu como um cara de boa, velho, eu respeito qualquer piquem, mas velho, na tribuneta, no alambrado, bicho, você não pode apostar. É, brigado. Vou guardar, cara, tem uma tona daqui. É, só que eu bote. Vamos lá, galera. Vamos lá. Morreu. Tem B, tem B. Bora jogar depois. Vou mirar uns currículos aqui enquanto isso. Vamos lá, galera. Caramba, o Maria ainda entrou. Meu Deus, Zeus! Que isso, Zeus! Meu Deus, como o Zeus é ruim, velho. Ali eu falei, o Zeus é ruim, aí o Karaorra, você que é bom. Porra, mano. Olha a... Ah, comeu, comeu, filho. Bangar uma, hein. Bangar uma alta. Meu filho, meu filho. Peguei, filha. Trás, vem, trás. Pegar o pão. Morreu as duas. Caralho, meado. Muito meado. A pão é limpado. Eu olho o Neymar. Tem meio, tem meio. Molotovado liga. Esse pá subiu o céu, hein. Esse tava meado, esse tava meado. Não, não, ele voltou, caralho, já voltou, caralho. Pegou a C4? Ah, e vimos um, como até tu tavas a falar, um eletrônico de volta, não sei o que. Desta vez o jogo passou por eletrônico, como eu tava a dizer. Foi monstruoso o eletrônico, sem dúvida. E aqui tava ele, não é? Por exemplo, o Flamio Top Fraga, mas como o Daniel tava aqui a dizer, se o Flamio se fosse só pistols, o Flamio hoje fazia 80kg. A vontade. São 23kg, tem... 23kg, tem dois ace em pistols. São 10kg só em pistols. E você olha, eu pareço esse cara mesmo, mano. E eu tô com a vitória dos NAVI, porque foram... Caralho, mano. Que bug é esse, mano? Sai daqui, velho. Que isso? Ah, ô, tava demorando pra me tocar, mano. Meio, meio. Caralho, ô, tô em outra transmissão, mano. Cê viu isso, Apoka? Não, como assim? Vê o clipe aí, que m****. Cê é louco? Ai não, que guarda o top aí, velho. Será? O Dan é 13, cara. Mano, você ganhou, velho. Apoka deu c**. Vai, 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 vai. Caralho. Na moral, velho. Caralho, Deus, 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 Deus. Ajuda, Deus. Caralho, muleco, pô. Tomar no c**, mano. Monstro, monstro. Eu fui na call. Pior que, mano, era a melhor call do c**. Pra pôder, pra entrar em casa. Hein, b*****. Caralho, são os Luciano aqui no YouTube, velho. Ah, não, matou, matou. Ah, não, matou, matou. Fíper do bombe. Nuba dois, dois Nuba. Boa. Boa. C4 Nuba. C4 Nuba. Ui. Ui. Caraca, que bala. Um, dois, três. Não sei porquê. Não sei porquê, mas eu sempre começo a jogar só no final, mano. Acho que é praga. Só no final que eu clico. Tomar no seu c**. Quase eu morri, P90 de bosta. Alerte sabe que você tá com outra. Cara, não tô sabendo. C4 Nuba. Ué, CT. Pelo amor de Deus, menino. Oxi. 4K, meu pedido, IHA. Ah, pelo amor de Jesus, amado Cristo. Matou? Tô dando cimento. Ah, toma, toma, toma. Matou? Não. Não, pare... Matei. É, é nosso. O que é isso? Tô lagando, velho Tô lagando muito, cara Eu vi vocês jogando, sei o Phelps jogando contra ele, amassando Sim, eu joguei, tava jogando PUBG ali, o Carver tava me chamando, ganhei, cadê? Quem que ia jogar comigo aqui também? O velho Vamp falou, mas agora com esse negócio de Apex, não tá difícil achar fila? Tá nada, tá nada, esse jogo é uma bosta Mentira, eu nunca joguei, não sei como que é Eu só sei jogar PUBG É porque ele fica jogando lá de Katowice e acha server aí legal Não tá achando server sul-americano, sacou? Não tá achando server aí não? Não, não tá o Bruce Ferrer, esse Apex aí tá acabando com nós Tchau Tchau